Oi, irmãs e irmãs! Tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Bom, gente, hoje eu vou lá na 25 de março, tá bom? Porque, pra quem não sabe, eu tenho uma viagem marcada, tá bom, gente? Minha primeira viagem é, tipo, a trabalho, assim, sabe? Eu vou viajar por conta do YouTube e do Instagram e eu tô muito feliz, sabe? Muito empolgada, como vocês podem ver, né? E aí a gente vai lá na 25 pra gente comprar algumas coisas, assim, pra viagem, tipo... Biquíni, maiô, porque eu vou pra uma ilha, gente, vou ficar presa numa ilha e vai ter muito vídeo também, tá bom? Então já se inscreve aí no canal se você gosta de vídeo, assim, deixa seu like também, mano, não se esquece de deixar o like, porque é muito importante. E é isso, tá? Vamos lá na 25 de março, eu não tenho certeza se eu vou gravar várias coisas lá, porque você sabe que 25 de março é perigoso, né, gente? Não pode ficar moscando com o celular lá. Mas, eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir e quando eu chegar em casa eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês, tá bom? Não vou comprar só coisa pra viagem, eu vou comprar coisa que eu quero também e que tem lá, que é mais barato, né? Porque 25 é 25, né? Então é isso, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá. E eu tô com o cabelo assim, gente, porque a gente vai de moto, vai eu e meu namorado, a gente vai de moto. A gente nunca foi de moto ou de carro pra 25, a gente sempre vai de ônibus, né? Mas aí hoje eu falo assim, ah, vamos de moto! E aí E aí Música Estamos em Paris, olha gente, em Paris, tá? Como você se sente morto, estando em Paris? Gente, cheguei em casa, cara, tô muito cansada, eu não gravei muito lá pra vocês, como eu falei pra vocês. É muito perigoso gravar lá, gente, mas eu gravei só pra quem tem curiosidade de saber como que é São Paulo. É bem bonito assim, sabe? São misturas de cheiro, misturas de, como fala? Clima, porque lá é assim, uma hora tá calor, aí depois você passa no lugar, tá frio, aí tá cheiroso, aí tá fedendo, aí, gente, mas é São Paulo. Esse é o estado de São Paulo. Só que eu gosto muito de lá, eu gosto muito, 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 eu gosto de ir mais pra passear também, porque, ó, pra comprar coisa, assim, ó, vou falar uma coisa pra vocês, não vejo mais tanta vantagem, assim, tá? Eu não comprei muita coisa, eu comprei pouquinha coisa, mas eu comprei uma coisa muito legal que eu vou levar pra viagem, eu queria muito, 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 então eu vou deixar pro final. Ó, eu comprei pra viagem, né, eu comprei esse maiô, olha que lindo, gente, ó, se você quer ver ele no meu corpito, me siga lá no Instagram pra você ver, mas olha que lindo, gente, ele foi 50 reais, ó, ele é assim, ó, na barriga, ó, olha isso, que lindo, olha as costas dele como que é, e eu achei ele muito lindo, eu vou até provar aqui pra ver como que vai ficar em mim, tomar boi, porque eu tô, ó, podi, podi! Ó, eu comprei esse aqui, só que não foi na 25, tá? Que eu vou levar pra viagem também, ó, e eu comprei esse maiô, olha que lindo, é parecido com o que eu tenho, mas é bem diferente, ó, olha que lindo, gente, tem esse babadinho aqui, o meu outro não tinha esse babado, e eu amei, e eu não uso o biquíni, tá bom, meninas, não me julguem, mas eu não uso o biquíni. Comprei esse maiô aqui também, que foi o mais lindo, olha isso, gente, olha essa cor, e olha atrás como que ele é, olha isso, que lindo, muito, muito lindo, tá? Ele foi R$39,00, o outro foi R$70,00, o outro foi mais caro. Ó, eu comprei essa capinha, gente, eu comprei essa capinha, foi assim, ó, eu vi num lugar por R$10,00, né? Ah, eu não sei o porquê eu não comprei, aí eu peguei, subi, fui ver em outro lugar, R$20,00, peguei e comprei, vocês acreditam? Eu comprei esse aqui por R$20,00, sendo que tinha outro lugar com R$10,00, mas, gente, olha que linda, ainda tem essa cor amarela no salmão, minha unha caiu, ó, também, 30 dias com essa unha, tá, gente? Olha que linda, ai, gente, eu sou apaixonada em capinha, tá? Sou viciada em capinha, eu tenho muita, muita capinha, tá saindo uma espinha interna aqui, mas, ó, R$20,00 também, mas tem lugar lá que é mais barato, como eu falei pra vocês, eu que fui burra. Eu comprei esse cinto também, que eu queria muito, gente, olha, isso aqui foi miudão, mentira, gente, isso aqui foi R$20,00, R$20,00, tá, esse cinto aqui, eu queria muito, 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 ó, lindo, né? Olha, amei. Juma! E, gente, eu passei na Riachuelo, a pessoa vai no R$25,00 e compra roupa na Riachuelo, titupão. Vou mostrar pra vocês a blusinha que eu comprei, ó, eu comprei essa blusa, olha aqui que linda, gente, olha quanto que tava, R$29,90, de R$59,90 por R$30,00, olha que linda, achei muito, cambre, comprei essa t-shirt, é t-shirt, ah, gente, sempre quis falar isso, mas olha que linda, gente, é sério, eu tô apaixonada nessa blusa, e, ó, vamos falar o preço pra vocês, olha que linda, ó, aí aqui ela é aberta, ó, tá vendo? Gente, linda, linda, linda demais, velho, muito linda, e ela foi R$19,90, gente, R$19,90, agora que eu vim ver tamanho G, comprei tamanho G, mas vai ficar boa, acho que deve ser de criança. Comprei essa daqui também, olha que linda, olha isso aqui que linda, que eu pensei já na praia também, que eu vou comprar a parte de baixo de biquíni, vermelha, aí eu quero usar com blusa, sabe, a parte de baixo, e olha que linda também, o que que tá escrito? Porque eu nem li o que tava escrito. Te conheço de outros app's. R$9,90, gente, porque se for pra fazer comprinha, cara, a gente nem compra, tem que ser coisa barata, a gente pechincha, a gente procura, porque tem que ser coisa barata, tá? Mas olha isso aqui, gente, super vale a pena, lá na minha chuela, tá, meninas? Corram lá. Deve ser todas as viachuelas, que devem estar assim. E agora, deixa eu ver se é a última. E agora, o último, e o que eu queria muito, que eu vou levar pra minha viagem, me siga lá no Instagram, porque vai ter muitas fotos com isso aqui, é... Tchan, 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 tchan. Olha, gente, eu comprei uma boia de melancia... Ô! Comprei essa boia de melancia, gente, e ela foi sabe quanto? Chuta. Chuta quanto que foi? Foi R$70? Não. Foi R$50? Também não. Foi R$30? Também não. Foi R$25? Também não. Foi R$20. Olha, gente, que linda! Ai, eu quero fazer uma foto nessa... Eu vou fazer uma foto muito Tumblr nessa boia, tá? Então, me siga lá no Instagram pra você ver a fotinha, tá? Vou tirar aqui pra vocês. Olha que linda. Mica, vem ver o que eu comprei! Micaelle? Chama a Mica pra eu mostrar pra ela o que eu comprei! Chama a Micaelle pra eu mostrar pra ela o que eu comprei! Mica, a bruna tá aqui aberto! Que foi, doida? Comprei uma boia pra gente colocar na nossa piscina. Que piscina? A piscina! Que piscina! Ó, mãe, eu comprei pra colocar na nossa piscina. É mentira, não tem piscina. Ó, amiga... Ai, gente, eu comprei esse aqui pra Micaelle, ó. É muito legal. É o quê? Eu tinha esse aqui quando era criança, tá, querida? É o quê? Olha que legal. Ó, não sei se vocês sabem o que é isso, ó. Mas isso aqui é... Nossa, olha que legal. Tá vendo? Gente, olha que legal. Ai, que bonito! Parece uma massinha, né? Mas ela é muito boa. Tem que tomar cuidado, senão o furo aqui com a minha unha. Tá. E essa aqui foi a minha boia. Deixa eu ver se cadê. A boia. Então, gente, como eu falei pra vocês, foi bem baratinho. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi bem tempo real. Eu gravei tudo hoje. Tô postando hoje pra vocês. Tá? Então, é isso. Me siga lá no Instagram pra vocês me acompanharem e ver as fotinhas novas que eu vou tirar lá na ilha. Porque, gente, é uma viagem top, tá? Eu vou ficar lá na ilha grande, lá em Angra dos Reis, em Rio de Janeiro. Tá bom? Então, eu tô muito empolgada e muito feliz. E vai ter mais coisas que eu vou comprar mais coisas. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Que vocês vão... Vocês veem todos os vídeos que vão sair aqui no canal da ilha. E eu, olha, vou trazer uma coisa que é meio... Faminha, sabe? Mas eu acho que vocês vão gostar. Então, é isso. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui. Seus lindos.